Eu nunca vi ninguém dançando igual essa mina Faz caras e bocas decenas e depois ela irpina O rabetão pro pai, ela joga e ela vai Sereia do fundo do mar que apareceu no cais O pescador que viu, costumava mentir Mas dessa vez era verdade, ninguém botou fé Quando ele foi contar, fez todo mundo rir Mas ele não se esqueceu do corpão dessa mulher Banho de água salgada, corpo sujo de areia Alguém falou que pesca sua mente é coisa feia Vivi da pescaria, mas tu caiu na teia Onde ele se pinotizou pro canto da sereia Banho de água salgada, corpo sujo de areia Alguém falou que pesca sua mente é coisa feia Vivi da pescaria, mas tu caiu na teia Onde ele se pinotizou pro canto da sereia Eu nunca vi ninguém dançando igual essa mina Faz caras e bocas decendo e depois ela infina O rabetão pro pai, ela joga e ela vai Sereia do fundo do mar que apareceu no cais O pescador que viu, costumava mentir Mas dessa vez era verdade, ninguém botou fé Quando ele foi contar, fez todo mundo rir Mas ele não se esqueceu do corpão dessa mulher Banho de água salgada, corpo sujo de areia Alguém falou que pesca sua mente é coisa feia Vivi da pescaria, mas tu caiu na teia Onde ele se pinotizou pro canto da sereia Banho de água salgada, corpo sujo de areia Alguém falou que pesca sua mente é coisa feia Vivi da pescaria, mas tu caiu na teia Onde ele se pinotizou pro canto da sereia Rabino de água salgada, corpo sujo de areia 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 Tchau.